Oi, amores! Tudo bom com vocês, minha gente? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, comenta o que vocês estão achando dos vídeos. Me segue lá no meu estregão, que é a roupa Verônica Souza, o bebê, que é a roupa Benjamin Vieira Santos. Gente, esse mini-vlog tá muito, muito, muito produtivo. Agora eu vou deixar vocês com o mini-vlog. Não fiz a intro antes, porque não deu. Eu já comecei a ir no... Lava logo a roupa, estender, por conta que tá nesse tempo de chuva e sol, chuva e sol. E é isso, vou parar de falar agora, né? E vou deixar vocês com o mini-vlog. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Daí, gente, essas aqui, ó, que provável que manchem, né? Eu lavei tudo na mão e também já estendi. Tô lavando aqui na casa da minha avó, tá? Pra vocês estarem estranhando, né? E as outras estão tudo batendo no tanquinho. Vou mostrar lá pra vocês. Desce aqui. Estão tudo batendo aqui num tanquinho. E o sabão dele tá com espuma, porque... Tá batendo no tanquinho, né, gente? Aí fica a espuma. Que eu botei bastante, porque tava deixando acumular roupa, porque tava tempo... Chove e sol, chuva e sol, chuva e sol. Aí eu deixei acumular e tô lavando tudo de vez logo. Daí eu vou lavar essa banheira aqui dele. Aqui, ó, foi que machuou, tá vendo? Aqui também lavei a pia toda, né? Pra negociar a roupa dele aqui. Agora eu vou dar um jeito nessa bacia. Essa banheira eu vou lavar ela na realidade, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on 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 Fiquei roupa ali, gente, ó, aqui também, nessa daqui, ia radicar a que já tinha. Mas também dessa blusa pra cá, eu também coloquei, ó. E esse aqui é do Kit B, esse eu vou estender lá embaixo, no lençol liso, porque eles são muito finos, muito finos mesmo, sabe? Gente, esse gato, ele tem um olho só. Ele não é da minha avó não, sabe? Ele sempre aparece por aqui, minha avó da comida. Ó, tá vendo? Coitadinho. Quem assistiu até aqui, coloca gatinho. Escreve, deixa nos comentários gatinho, tá? Ô, meu Deus. Porque o Kit B é isso aqui, ó. E aqui também, ó. Minha gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchauzinho, cheiro. Até o próximo vídeo.